O governo lançou o Programa Nacional de Educação do Campo. A ideia do PRONACAM é oferecer mais condições para estudantes da zona rural sem que ele necessite deixar a propriedade para estudar em um centro urbano. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da educação Aluísio Mercadante participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Veja como foi. Senhoras e senhores, dando início à cerimônia, assistiremos a vídeo institucional. O Brasil tem alcançado grandes conquistas na educação. Avançamos em todos os níveis de ensino, da creche à pós-graduação. No campo, entretanto, estes desafios são maiores. Historicamente, o analfabetismo e a evasão escolar registram índices superiores à média nacional. Para fazer frente a este quadro, o governo federal e o Ministério da Educação lançam agora um programa voltado exclusivamente para a qualificação e a ampliação da educação no campo. O PRONACAMPO, Programa Nacional de Educação do Campo. O PRONACAMPO é uma resposta concreta à exigência de uma política específica para a educação no campo, que hoje atende em todo o país a um universo de mais de seis milhões e duzentos mil estudantes. Esse é o livro. E esse livro é para quem tem a leitura mais avançada. Por meio de apoio técnico e financeiro aos estados e municípios, o programa propõe ações que vão do fornecimento de materiais didáticos, criados especialmente para os estudantes do campo, até a formação de professores e a construção de infraestruturas. O PRONACAMPO está estruturado em quatro eixos básicos. Práticas pedagógicas, formação de professores, educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica, criação de infraestruturas físicas e tecnológicas. Entre as principais metas estabelecidas pelo programa, até o ano de 2014, destacam-se. Permitiu acesso de um milhão e novecentos mil estudantes a bibliotecas escolares. Implantar o ensino em tempo integral em mais de dez mil escolas. Promover formação continuada para mais de cem mil professores. Oferecer cento e vinte mil bolsas de formação profissional do PRONATEC. Disponibilizar recursos para a construção de três mil escolas. E para a aquisição de oito mil ônibus escolares, duas mil lanchas e cento e oitenta mil bicicletas e capacetes. Viabilizar o fornecimento de água para mais de treze mil escolas e de energia elétrica para dez mil. Instalar recursos digitais como laboratórios de informática em mais de vinte mil escolas. O governo federal assume, desta forma, o compromisso de levar ao campo as mesmas oportunidades de acesso ao conhecimento e a formação profissional que oferece aos estudantes da cidade. PRONACAMPO Programa Nacional de Educação do Campo, Ministério da Educação, Governo Federal. Neste momento, viremos à exposição do Ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante. Boa tarde a todos e a todas. Queria, inicialmente, saudar a Presidenta da República, Dilma Rousseff, saudar a Ministra de Estado, chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, em nome dela, saudar a todos os ministros e ministras aqui presentes, saudar o Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, em nome dele, saudar a todos os parlamentares, deputados aqui presentes, saudar a senadora Ana Rita, que aqui representa o Senado Federal, saudar José Wilson Souza Gonçalves, representante da Comissão Nacional de Educação no Campo, saudar os governadores Agnello Queiroz, do Instituto Federal, Marconi Perillo, governador de Goiás, Silvão Barbosa, governador do Mato Grosso e saudar também todos os nossos prefeitos, secretários estaduais, membros do Conec, toda a equipe, especialmente a Cláudia Dutra, da Secretaria, que esteve à frente de todo o trabalho, saudar o governador Anchieta de Roraima também, enfim, saudar todos vocês, todas vocês. A Presidenta Dilma definiu um programa especial para a educação no campo, eu diria resgatando uma dívida histórica, porque nós temos aproximadamente 30 milhões de pessoas que vivem no campo, o Brasil tem a segunda agricultura do mundo, produz 300 bilhões de dólares, exporta quase 95 bilhões de dólares e, no entanto, nós não temos uma política específica de educação para a população, para os jovens, para os estudantes que vivem no campo brasileiro. Então, o ProNacampo tenta reverter essa situação a partir do seguinte diagnóstico. O quadro mostra que nós temos 76 mil escolas, cerca de 6 milhões e 200 mil matrículas e 342 mil professores do campo. O primeiro problema que nós identificamos é que, nas últimas décadas, nós estamos assistindo um fechamento acelerado de escolas rurais. Só nos últimos cinco anos foram 13.691 escolas fechadas. Às vezes o problema é a evasão da população, o processo de urbanização da cidade, mas, muitas vezes, é uma política para reduzir custos educacionais e isso acaba penalizando os jovens que têm que, cada vez, percorrer distâncias mais longas para poder ter acesso à escola. Os dados de atendimento das matrículas, vocês estão vendo a educação infantil, a pré-escola, o ensino fundamental, especialmente o ensino médio, chama muita atenção. Apenas 18,4% dos jovens do campo estão estudando nas escolas do campo. Alguns partiram para as cidades e outros vão para o mundo do trabalho, sem dar continuidade ao seu processo de formação e educação escolar. Esse programa, portanto, ele vai estabelecer um conjunto de ações articuladas que assegurem a melhoria do ensino nas redes existentes, bem como a formação dos professores, produção de material didático específico, acesso e recuperação da infraestrutura das escolas, a qualidade da educação do campo em todas as etapas e modalidades. São quatro eixos principais, gestão e práticas pedagógicas, formação de professores, educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica e infraestrutura física e tecnológica para as escolas. Então, o nosso primeiro eixo é a formação e fortalecimento da escola do campo e quilombola. A primeira diretriz é que, já o ano que vem, todo o livro didático, todo o material pedagógico terá a especificidade da vida do campo, buscando resgatar as origens, as raízes, a relação do homem com a terra, porque o jovem hoje vê a televisão, que é um universo predominantemente urbano, e quando vai na escola, o material didático é o mesmo usado na cidade e no campo. Não pode mais ser assim. Nós temos que valorizar a cultura, as raízes, as tradições do campo, e o material pedagógico vai ser todo voltado para a população do campo. E estamos trabalhando uma diretriz muito específica para as comunidades quilombolas, que é outro resgate histórico absolutamente essencial ao Estado brasileiro. Portanto, para as comunidades quilombolas, nós vamos ter também uma produção específica que valorize as raízes, a história, a cultura, a especificidade dessas comunidades. A segunda diretriz é a formação e o acompanhamento pedagógico para todas as escolas multisseriadas. Nós ainda temos uma parcela dos jovens do campo que estão em classes multisseriadas, ou seja, especialmente no primeiro ciclo, nos anos iniciais do ensino fundamental, a professora dá aula para mais de uma série, porque são classes pequenas, em comunidades isoladas, e nós precisamos fortalecer, dar um respaldo especial, sempre buscando superar essa situação, mas nós precisamos atender, porque não será resolvido no curto espaço de tempo, essa condição. Na mesma direção, nós vamos levar para o campo brasileiro o mais educação, ou seja, escola integral, para que no contraturno o jovem possa estudar mais português, matemática, ciência, se preparar mais para o mundo do trabalho e também com uma grade curricular voltada para as raízes culturais e para a especificidade do campo. com sete horas de estudo, especialmente no campo, o jovem vai poder aproveitar muito mais a escola, porque muitos vivem muito longe da escola onde estudam. E com esse trabalho em tempo integral, o desgaste físico é menor e o resultado do aprendizado será muito melhor, portanto nós vamos aí estender para 10 mil escolas no campo, ou mais educação, educação integral. Em relação à formação dos professores, nós temos 342.845 professores no campo, apenas, eu diria apenas, porque são 182.526 que têm o curso superior completo, ou seja, nós temos quase metade dos professores sem a graduação, sem o ensino superior. Então, nós estamos ampliando os polos da Universidade Aberta do Brasil para poder assegurar a formação desses professores, para que eles tenham acesso ao curso superior. Estamos ampliando a oferta de cursos de licenciatura com as universidades públicas federais, para que elas possam acolher esses professores, para melhorar o seu processo de formação. E vamos ofertar cursos de aperfeiçoamento e especialização, sempre focado na realidade do campo e das comunidades quilombolas. E vamos abrir linhas de pesquisa para financiar pesquisas que estejam orientadas pedagogicamente para aprimorar a formação dos estudantes do campo. Em relação à formação profissional e tecnológica, nós estamos, a presidente estabeleceu a meta de 180 mil vagas para a formação profissional dos trabalhadores e jovens do campo. Nós identificamos com a Embrapa todas as principais cadeias produtivas em cada estado, em cada região, verificando qual é a perspectiva do mercado de trabalho no futuro e orientando a formação desses jovens para que eles tenham mais oportunidades, o que vai ajudar a agricultura familiar a aumentar a eficiência, a produtividade, ou se ele for trabalhar numa empresa com melhores condições, com melhor formação, ajudando, portanto, a melhorar ainda mais a eficiência do campo, que já é um exemplo de competência internacionalmente reconhecida. Nós estamos também abrindo 300 novas vagas para aumentar as matrículas do ensino regular associado ao ensino técnico e profissional. Portanto, tem um viés muito forte o acesso à tecnologia e à formação do trabalhador para aumentar a produtividade, eficiência, a renda das famílias no campo. Um outro desafio é a infraestrutura das escolas rurais. Vocês vejam o quadro que nós temos hoje, 90% das escolas não têm acesso à internet, 15%, 11.413, ainda não têm acesso à energia elétrica. Eram 35 mil escolas em 2003, caiu fortemente, mas o compromisso que nós estamos assumindo é buscar, nesses próximos três anos, assegurar em todas as escolas energia, água e esgoto. É um objetivo bastante ambicioso, mas nós vamos trabalhar intensamente junto com os prefeitos para poder alcançar essa meta e resolvermos o problema de infraestrutura. O programa prevê a construção de 3 mil novas escolas, eu vou mostrar o desenho arquitetônico para vocês, inclusive escolas que têm alojamento para os estudantes e professores. Nós temos no campo, no Brasil, crianças que moram dezenas de quilômetros longe da escola e, às vezes, ela precisa ficar, durante o período letivo, num alojamento naquela escola, para que ela possa ter um bom aprendizado junto com a escola em tempo integral. Nós estamos também melhorando as condições físicas, que às vezes são obras que precisam ser feitas, de forma bastante facilitada. O MEC vai transferir o recurso direto para a escola e esse recurso vai ser administrado pelo Conselho de Pais e Alunos e Professores, assegurando que essas reformas possam ser feitas com agilidade, sem burocracia, sem nenhum tipo de dependência. Nós vamos expandir para mais 20 mil escolas o conteúdo digital, uma rede de computadores, um laboratório digital ProInfo, para que, mesmo onde ainda não haja internet, nós daremos provimento ao conteúdo dessa rede, uma intranet, para que os alunos também tenham acesso à tecnologia da informática, que é cada vez uma exigência fundamental no mercado de trabalho. E poderemos expandir com a tecnologia atual, o Ministério de Comunicações com as novas tecnologias ou com o satélite geoestacionário poderá ampliar essa meta, mas nós temos segurança de atingirmos 10 mil escolas a mais para ter acesso à internet, além, como eu disse, de garantir a energia, saneamento e água para todas as escolas do campo, melhorando substancialmente as condições em que muitas escolas se encontram hoje. Nós estamos incluindo também no programa as escolas, que são os centros familiares de formação por alternância. O Fundeb poderá acolher também essas escolas. São escolas em que os jovens ficam uma semana na escola, porque são condições muito difíceis de logística, e uma semana em casa, e você tem o acompanhamento pedagógico, os resultados são bastante positivos, e nós daremos uma atenção especial a essas experiências em situações muito específicas do campo. Nós também queremos tomar uma providência, estaremos encaminhando um projeto de lei ao Congresso Nacional, sob fechamento de escolas. Evidente que algumas situações, elas são necessárias, porque você tem um processo de urbanização ainda em curso no Brasil. Mas nós queremos que o Conselho Municipal de Educação ou o Conselho Estadual seja ouvido antes da decisão do prefeito e do governador. Que haja um debate na sociedade em relação a eventual fechamento. Nós não podemos continuar nesse ritmo, fechando escolas e os alunos cada vez mais distantes para poderem chegar na sala de aula. Em relação ao acesso às escolas, a presidenta Dilma está estabelecendo alguns instrumentos que vão melhorar muito o acesso, que ainda é precário, apesar de todo esforço do MEC, prefeitos e governadores que trabalham em parceria nessas condições. Nós vamos agora definir uma política para que as prefeituras tenham acesso a mais 8 mil ônibus escolares, 2 mil lanchas e 180 bicicletas com capacete e autorização dos pais, que eles precisam autorizar o diretor da escola para poder usar a bicicleta. Mas, em algumas situações, a única forma dele chegar na estrada vicinal é através da bicicleta. Então, é um transporte, mas vai estar sempre fortalecendo as linhas de ônibus e as lanchas, especialmente na região amazônica. Eu queria terminar, presidente, mostrando os módulos. Essa é uma escola com dois módulos de sala de aula. Esse é o desenho. Aquela outra parte lá, aquela outra parte, o amarelo, é um módulo pedagógico. São duas salas de aula e uma sala multiuso. E nós temos aí o módulo da terra, que são atividades agrícolas que nós vamos desenvolver no campo, dando cada vez melhores condições para os jovens poderem trabalhar na agricultura familiar. Próximo. Essas são as construções. Elas vão ter especificidades em relação a cada uma das regiões, mas são construções austera, mas de muita qualidade. Próximo. Esse é o módulo de uma implantação integral da escola. São escolas maiores que se justificam em algumas situações. Então, nós temos a educação infantil, o bloco pedagógico, o bloco de serviços, que é a cozinha e outras formas de apoio, a parte administrativa, mais bloco pedagógico, o módulo da terra, que eu já expliquei, uma quadra coberta para esportes, o modo de alojamento dos professores, que em muitas situações os professores dormem a semana inteira. Em alguns casos, ele é o único profissional que está lá na escola. Quero aproveitar para homenagear dois milhões de professores que estão no dia de hoje espalhados nesse Brasil inteiro, formando os alunos e muitas vezes recebendo em condições muito precárias. E ali o módulo de alunos, são dois alojamentos, meninas e meninos, estudantes e estudantes, nas escolas que vão exigir o alojamento. Portanto, nós temos segurança que esse programa vai dar uma grande contribuição para que o Brasil resgate uma dívida histórica e valorize o homem do campo. É muito mais inteligente preservar esses 30 milhões de pessoas no campo do que essa urbanização acelerada que cada vez dificulta mais as vidas na grande cidade. E se nós resgatarmos a cultura, dermos oportunidade para esses jovens, valorizarmos a sua história e a contribuição imensa que os trabalhadores do campo dão a esse país, seguramente nós estaremos resgatando uma história de dívida social desse país e abrindo um novo caminho para o futuro dos trabalhadores do campo. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor José Wilson Gonçalves, que representa a Comissão Nacional de Educação no Campo e todos os movimentos sociais que contribuíram para a elaboração do Programa Nacional de Educação no Campo, Pronacampo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente. Com a permissão da V. Exª Presidenta, eu queria, antes da minha fala, convidar a companheira Vander Luce para fazer entrega do Dicionário de Educação do Campo à V. Exª Presidenta da República. Aplausos. Obrigada. Obrigada. gelir, Hans Gonçalves, que é mais uma esclava do campo, onde estarã que vão ser invitados e que a gente possa ver no todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo onde estejam cinco na Black Bocineia, que seja como a nossa, casa e não seja como a casa dele. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar inicial a presidenta Dilma Rousseff, em seu nome. Eu queria pedir permissão para cumprimentar a mesa. E queria cumprimentar o ministro de Educação, em seu nome, ministro, queria cumprimentar todo o seu ministério, todas as autoridades do ensino, professores, as universidades que se encontram aqui presentes, sinto-se cumprimentado na pessoa do nosso ministro, Aloysio Mercadante. Queria cumprimentar também as organizações sociais que se encontram aqui presentes, todas elas representadas pela Conec e representada pelo Fórum Nacional de Educação do Campo. Meus cumprimentos a todos vocês. Quero também pedir permissão para cumprimentar os 5 mil assalariados e assalariadas rurais que se encontram em Brasília, negociando com o seu governo, presidenta Dilma, políticas públicas que venham reconhecer e que venham resgatar dignidade de vida e cidadania no campo dos assalariados. E queria aproveitar e cumprimentar aqui a Frente Parlamentar da Educação do Campo, na pessoa do padre João, que se encontra aqui presente, em nome de vocês, cumprimentar os demais parlamentares e autoridades aqui presentes. Senhora presidenta e senhor ministro, as organizações sociais, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais deste país vivem nesse momento, vivem um momento importante e ímpar na ocasião do lançamento deste programa, que é o Programa Nacional de Educação do Campo. Este programa é para nós uma conquista histórica e que, nesse momento, e com o seu gesto, aqui no Palácio do Planalto e na presença das representações das organizações sociais e sindical, aqui presente, nos honra muito com esse seu gesto de lançamento do programa. O Pronacampo, para nós, nesse momento que a senhora faz esse lançamento, assume um compromisso com as organizações sociais e com a sociedade brasileira que a senhora assumiu em 2011, por ocasião das negociações das organizações sociais, da FETRAF, do MST e da Via Campesina, da CONTAG, através do Grito da Terra e da Marcha das Margaridas. A senhora também honra o pacto firmado pelo nosso inesquecível presidente Lula, quando nas suas ações, entre elas a criação da SECAD e a assinatura do decreto 7.352, em 2011, com os movimentos sociais, que, a partir daquele momento da assinatura do decreto, criava as bases para a construção da política. O Pronacampo tem a cara, tem o coração e tem a alma das organizações sociais, que há dezenas se esforçam por este Brasil com o objetivo de construir referências. Entre essas referências, quero citar a do Pronera, a referência de regime de alternância das escolas-famílias agrícolas, das escolas-famílias rurais e de tantas outras organizações que construíram referências e que foram base para que um conjunto de pessoas, um conjunto de organizações, pudessem contribuir com o seu governo e com o Ministério da Educação, na formulação do programa, agora apresentada pelo nosso ministro Aloysio. O papel da educação nesse país precisa contribuir com o desenvolvimento no campo brasileiro que nós temos. O desenvolvimento que nós queremos construir precisa ser visto de uma outra lógica também. O desenvolvimento não pode ser visto somente a partir da tecnologia e das máquinas, que é verdade que contribui com os resultados que destacam e colocam o país, o nosso Brasil, no ranking mundial de desenvolvimento. E de superação da crise em que o mundo vive, o nosso país tem se destacado a partir das políticas e desse desenvolvimento no campo, também há esse nosso reconhecimento. Mas o desenvolvimento do campo que nós queremos que seja reconhecido é esse desenvolvimento em que possa ser visto o campo com gente, possa ser visto um campo a partir das pessoas que produzem os alimentos que o povo brasileiro consome nesse país e que os nossos povos de outros países consumam também através das políticas de exportação. Portanto, nós queremos que a educação possa ver um desenvolvimento a partir da diversidade, a partir da cultura, a partir dos saberes, dos costumes, das realidades regionais. E a educação precisa reconhecer neste país essa realidade que existe no campo brasileiro. Portanto, entendemos que esse momento, o lançamento do programa, é mais um passo que nós estamos dando. As referências, a construção do programa e o lançamento foram passos extremamente fundamentais. Mas, para nós, nós queríamos destacar que há enormes desafios ainda pela frente. E o desafio que nós queríamos destacar é que precisa haver um pacto do governo federal com os governos dos estados e as prefeituras para que, na verdade, o programa seja implementado na base. O programa só terá a sua realidade. Só surtirá o seu efeito esperado a partir de que os gestores públicos possam implementar todas as ações que o programa apresenta para que a realidade do campo, para que a realidade ainda negativa na educação desse país possa ser superada. E, neste sentido, acho que este momento, em que se encontra presente aqui, grande parte do seu governo, dos ministérios, de governadores, de prefeitos, de gestores públicos na área da educação, possa, na verdade, que esse pacto possa ser assumido a partir daqui, mas também das ações que o MEC e que o governo precisam implementar a partir de agora. Nesse momento, queria também colocar à disposição, sempre, dos movimentos sociais, da Conec, reconhecer e dizer que a Conec precisa ser fortalecida e precisa ser reconhecida como instrumento das organizações sociais e do governo, de forma paritária, a estar contribuindo na implementação deste programa. E também colocar à disposição do Fórum Nacional de Educação do Campo, para que esse fórum continue dando a sua contribuição, tanto a nível nacional como nos estados e no município, no sentido de ajudar a articular as organizações sociais, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais do campo, dos quilombolas, dos ribeirinhos, tantas etnias que existem hoje no nosso Brasil, a fazer parte desse debate, dessa mobilização, das discussões que têm que acontecer nos municípios, nas escolas, nos conselhos municipais, nas secretarias de educação, para que o programa, na verdade, seja efetivado na sua plenitude. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras da senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Bom dia a todos. Cumprimento a senhora presidente da República Dilma Rousseff, ministro da Educação, colega senador Aluís Mercadante, Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ministra Gleici Hoffmann, da Casa Civil, e também aqui, nosso amigo representante dos movimentos sociais. Senhora presidenta, são décadas de abandono no campo. A educação rural praticamente não existe hoje. Em 2010, a CNA teve a oportunidade, em parceria com a Fundação Montenegro, de fazer uma grande pesquisa nacional nas escolas rurais do Brasil. Pesquisamos 50 escolas em todas as regiões do país, em cada região, dois estados, onde tinha o maior IDEB e o menor IDEB, para que não pudéssemos fazer injustiça com as escolas escolhidas, numa amostra bastante significativa. E o resultado não poderia ser outro. Trágico. Esse trabalho foi entregue no Ministério da Educação, para o ex-ministro Fernando Haddad, e que, com certeza, pôde contribuir muito para a criação do PRONACAMP. As escolas sem internet, as escolas sem biblioteca, as escolas sem lousa, sem quadro negro, ainda as poucas escolas no tempo do mimiógrafo, os diretores de escola, apenas 50% das escolas com seus diretores, os professores ganhando muito menos do que os professores da cidade, enfim, um desestímulo total. Nos últimos 30, 40 anos, a política pública, as políticas públicas se concentraram no campo apenas com o transporte escolar e nada mais. Nenhum estímulo aos professores, aos alunos, nenhuma adaptação nos livros didáticos que pudessem estar presentes com a realidade de cada aluno. E eu quero aqui, de público, parabenizá-la. Fiz questão absoluta de estar aqui para lhe cumprimentar, lhe dar os parabéns, como representante dos produtores rurais deste país, da CNA, junto com os representantes aqui, fazendo coro com os representantes dos trabalhadores, e dizer o quanto é bem-vinda este programa e as suas ações. Apenas uma mulher, com certeza, poderia ter uma atitude com tamanha sensibilidade. Hoje nós temos ainda uma grande população no campo. Enquanto a Europa tem 5% da população no campo, os Estados Unidos 2% da população no campo, nós, brasileiros, ainda temos um grande percentual. Mais de 16 milhões de pessoas habitam no campo brasileiro. Sem considerar as comunidades mais distantes, as pequenas cidades, que também são encaradas e consideradas o campo brasileiro. E eu gosto muito de repetir uma frase, que, infelizmente, nós ainda temos um Brasil que o Brasil desconhece. Que é um Brasil que produz, um Brasil que tem produzido superávites, que tem exportado e garantido a balança comercial nos últimos 15 anos, que emprega 16% da mão de obra deste país, 16, não, desculpa, 36% da mão de obra deste país, e precisa também da educação. A educação no campo é da maior importância para que nós possamos fazer com que o agronegócio seja cada vez mais pujante e inclusivo. Quando digo agronegócio, senhora presidente, eu estou dizendo todos os homens e mulheres deste país. Nós não queremos um país de pobres e miseráveis. Nós queremos que todos aqueles, independente do tamanho de sua terra, que possa ter uma terra pequena, mas que seja uma terra produtiva e que possa garantir renda à sua família com dignidade. A CNA assumiu, em parceria com o Ministério da Educação, o Pronatec. Foi destinada ao Senar, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 50 mil vagas. E quero aqui declarar à senhora, como já disse ao senhor ministro Mercadante, que das 160 horas que nós praticaremos nas escolas estaduais de todo o Brasil, 40 horas serão dedicadas ao empreendedorismo. Nós queremos que os jovens do segundo grau deste país possam aprender e lidar com o campo. Não como um peso, não como uma atividade arcaica, retrógrada, atrasada, mas uma atividade moderna, uma atividade que gera lucro, uma atividade que gera renda e prosperidade para as pessoas. A juventude deste país precisa ser empreendedora, independente de onde esteja, como trabalhador ou como patrão, mas que ela possa empreender para fazer com que o Brasil chegue e avance cada vez mais rápido. E encerro deixando aqui uma sugestão, senhora presidente. A CNA criou um modelo de escola viva, um modelo que está funcionando no Tocantins, na cidade de Monte do Carmo, a escola com o nome Che Guevara, que também é no sistema de alternância, no sistema de alternância, onde as crianças ficam uma semana na escola, uma semana em casa. E a nossa sugestão é de que nós possamos criar o professor da família, como essa escola hoje pratica. Que naquela semana que as crianças ficam em casa, que os professores possam ir até as suas residências e minimizar essa ausência das nossas escolas. São 3,5 milhões de produtores rurais, de proprietários de terras, que se encontram na classe D e E deste país, e que precisam, com muita urgência, haver uma ascensão de classe, e através da educação que tudo isso vai continuar. E a senhora não se preocupe com todo esse programa, com todos esses investimentos que foram aqui apresentados. Nenhuma escola do campo vai mais fechar nesse país. Parabéns e obrigada. Neste momento, a senhora presidenta da República assina A medida tem por objetivo conferir status de lei ao plano de ações articuladas, instituído pelo Decreto nº 6094, de 24 de abril de 2007. O par permitirá a atuação coordenada da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para a promoção da melhoria da qualidade da educação básica. E mensagem que encaminha ao Congresso Nacional, projeto de lei que altera a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O objetivo é fazer constar a exigência de manifestação prévia de órgão normativo do sistema de ensino antes do fechamento de escolas do campo. Com a palavra, a senhora presidenta da República. Eu queria cumprimentar o deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar também, fugindo aqui do protocolo, o senhor José Wilson Gonçalves, representante da Comissão Nacional de Educação do Campo, por meio de quem cumprimento todos os integrantes da referida comissão e todos os movimentos sociais. Queria também cumprimentar a senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, em nome de quem cumprimento os empresários da agricultura brasileira. Queria cumprimentar os senhores ministros de Estado, a Luís Mercadante da Educação, grande responsável pelo programa Pronacamp. Em nome do Aloísio Mercadante e da ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, cumprimento todos os ministros e ministras aqui presentes. Certa de que esse programa também terá contribuição de vários ministérios aqui presentes e será fundamental para o nosso programa Brasil Sem Miséria, liderado pela nossa Tereza Campelo, importante para o MAPA, o Ministério da Agricultura, do ministro Mendes Ribeiro, muito importante para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aliás, acho, deputado Pepe, ministro do MDA, que na agricultura familiar esse programa tem um espaço imenso e vai ser um dos grandes responsáveis pela garantia de oportunidades iguais para as crianças e os jovens desse país. Queria também cumprimentar os senhores governadores Agnello Queiroz, do Distrito Federal, Marconi Perilo, de Goiás, Silval Barbosa, do Mato Grosso, José Renato Casagrande, do Espírito Santo, Confúcio Aires de Moura, de Rondônia, José de Ancieta Júnior, de Roranha. Queria cumprimentar a senadora Ana Rita, os deputados federais aqui presentes, Vivaldo Barbosa, Policarpo, Marcon, Jesus Rodrigues, Gilmar Tato, Paulo Pimenta, Arthur Bruno, Elvino Bongazo, José Geraldo, Padre Tom, João Paulo Lima, Nelson Marquezelli, Perpetuo Almeida, Fátima Bezerra, Rogério Peninha, Henrique Fontana, Nilton Lima, Assis do Couto, Zezé Ribeiro, Padre João, Valdenor Pereira, Celso Maldaner, Alex Canziani, Mauro Mariani e Miriquinho Batista. Queria cumprimentar o presidente da CONTAG, meu querido companheiro Alberto Brock. Queria cumprimentar também a Antônia, a Antônia Vanderlúcia de Oliveira Simplício, que me deu os dicionários e que fez também, nessa oportunidade, o uso da sua capacidade de falar uma poesia para nós. Queria cumprimentar também o Daniel Iliesco, presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE. Cumprimentar cada um dos senhores e senhoras representantes dos movimentos sociais aqui presentes, militantes dos movimentos sociais, enfim, todos aqueles que, de uma forma muito expressiva, contribuíram para que o programa Pronacampo virasse uma realidade, se tornasse algo que é esse desafio, que, a partir de agora, o ministro Mercadante e os demais ministros têm. Formular um programa é um desafio. Agora, executá-lo, eu diria que é o grande desafio que, a partir de hoje, nós vamos ter de enfrentar. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Cumprimentar cada um dos presentes e dizer que, para nós, esse é um momento importante, principalmente para aqueles que têm esse compromisso em fazer do campo brasileiro um elemento fundamental na trajetória de crescimento econômico, de inclusão social, de melhoria das condições de vida da população e, sobretudo, da garantia de igualdade de oportunidades. Nós temos, de fato, e não há por que criar uma separação, nós temos, de fato, dois grandes desafios nesse país. Um deles é desenvolver a agricultura, de forma a garantir que nós tenhamos, cada vez mais, um mercado interno que seja abastecido por pequenos agricultores, por agricultores familiares, por médio agricultores, por grandes agricultores. E que tenhamos também a capacidade de, num mundo em que a questão alimentar e a questão energética é tão estratégica, de termos a melhor agricultura, a maior capacidade de produção de tecnologia agrícola do mundo. Não só o sol, a terra e a água que temos, mas, sobretudo, a capacidade do homem de transformar tudo isso numa forma sustentável de produção, é o que nos interessa. Mas, hoje, aqui, na questão do Pronacampo, eu me dirijo, sobretudo, aos pequenos agricultores, aos agricultores da agricultura familiar e aos assentados. Uma coisa me tem preocupado muito no Brasil, extremamente me preocupado, e essa coisa é a situação de uma parte do pequeno agricultor ou daquele assentado da reforma agrária. Nós temos, pelas informações do IBGE e pela nossa busca ativa, percebido que uma parte muito significativa do que é extremamente pobre nesse país está, basicamente, nessas condições, nas áreas quilombolas e nas regiões onde nós não prosseguimos com o trabalho da reforma agrária. Não basta ter acesso à terra, nós sabemos. Há que garantir para quem tem acesso à terra as condições de sobrevivência na terra. E isso, os movimentos sociais mesmos, sempre reivindicaram, tanto no Grito da Terra como na Marcha das Margaridas, que era, basicamente, uma questão garantir que não fosse uma penalidade ser agricultor, mas que fosse uma grande oportunidade ser agricultor nesse país. Não algo que implicasse em perda de oportunidade para as famílias e para as crianças e para os jovens. Eu, durante a campanha, estive numa pequena propriedade, aqui perto, inclusive de Brasília, e era importante ver que, através de muito esforço, eles tinham conseguido colocar nessa pequena propriedade familiar uma produção agrícola de alta qualidade. E isso conseguiram, primeiro, porque tiveram acesso à luz elétrica, depois, porque tiveram acesso à água. E todos queriam que seus filhos... Foi a fala, assim, mais emocionante para mim, que era do proprietário dessa pequena unidade agrícola. Ele dizia o seguinte, eu quero que meu filho se forme e se transforme no grande incentivador para me cada vez melhorar mais essa terra. Eu quero que ele seja um agricultor universitário. Um agricultor universitário era o que ele queria para o filho dele. E eu acho que nós queremos que essa ambição expressa por um pai, ela tenha garantias dadas pelo Estado brasileiro. Hoje, eu fico muito feliz, porque em todos os gritos da terra que eu participei, em Das Marchas da Margarida, uma grande preocupação me foi manifestada. E como é que fica a agricultura, a educação no campo brasileiro? Como é que fica uma educação específica voltada para a agricultura? Essa formação, que é uma preocupação daqueles mais pobres, que se fosse para a cidade teriam um acesso um pouco melhor às condições de aprendizado, de ensino, à internet, enfim, nós temos de levar ao campo brasileiro. Porque nós somos um grande país que aposta que essa agricultura familiar será a base de um país mais democrático, um país que garanta oportunidade para todos. Então, quando eu vejo aqui no Pronacampo que nós estamos preocupados, primeiro, na adaptação dos currículos pedagógicos, há uma realidade que é diversa. É diversa, como disse o nosso representante do fórum, por conta das tradições, da cultura, da forma pelas quais, inclusive, essas escolas se repartem pelos diferentes estados brasileiros. É diferenciada também pelas oportunidades que em cada estado tem certos cultivares, têm certas experiências que podem ir, tanto na área da pecuária do boi, até a área da pesca, como hoje eu estava conversando com o governador José de Ancieta, pode ser uma grande oportunidade o cultivo do peixe. Então, ao sermos capazes de articular uma formação diferenciada, nós estamos reconhecendo essa realidade multidiversa, essa realidade extremamente rica, que nós temos obrigação ao dar todos os elementos para suportar, para incentivar, para acolher e para ampliar, nós temos de ser capazes de respeitá-la e refleti-la, melhorando-a. Isso só se faz não com o governo federal sozinho, com a participação dos senhores governadores, dos senhores prefeitos, dos movimentos sociais e das entidades representativas do campo brasileiro, da CNA, a FETRAF, a CONTAG, aos movimentos sem terra, enfim, a todos. E eu quero dizer para os senhores que uma outra coisa eu julgo fundamental, que é a qualidade do professor, a garantia que o professor, na situação de um professor de uma escola multisseriada ou não, no campo brasileiro, tem de ter uma qualidade de formação similar ao professor da zona urbana. E isso é estratégico para o nosso país. É assim que nós asseguraremos educação de qualidade. Por isso, eu cumprimento o ministro Mercadante pela clareza da exposição, pelo fato de mostrar que essa formação é fundamental. Cumprimento também o ministro Mercadante por uma característica que eu julgo importantíssima, que é o fato de que nós teremos uma escola profissionalizante, uma escola técnica rural, que não seja pura e simplesmente uma escola de ensino médio, mas que seja também uma forma de nós podermos, ou através da alternância, ou através dessas escolas que o ministro mostrou, dessas 3 mil escolas, nós, de fato, prepararmos o estudante para ter uma formação na sua área, que é uma área legítima, que é uma área que engrandece esse país, que, de fato, como disse a senadora, é responsável pelo superávit desse país, por várias realizações que nós tivemos, é, sem dúvida, uma área responsável por isso, com grande competitividade. E também essa agricultura familiar potente que esse país pode ter. Se essa agricultura familiar, ela se expandir, se essa agricultura familiar tiver a sustentação de técnicos, e, como ele disse, o meu amigo agricultor, de agricultores universitários, nós vamos, de fato, mudar a feição do Brasil. Dentro da nossa política de desenvolvimento com inclusão social, eu diria que o Pronacampo, escolas técnicas ligadas ao Pronatec, todo esse esforço de escolaridade, ele tem um papel. Esse papel é assegurar oportunidades. Nós estamos com esse programa não apostando só no dia de amanhã, estamos apostando no dia de amanhã, sim, mas nós estamos, sobretudo, apostando que uma outra geração vai também se beneficiar com tudo isso que fazemos nessa, mudando a feição do campo brasileiro e garantindo que ele será um lugar digno de qualidade para se morar e se criar os filhos. Eu acho que esse papel do Pronacampo é um papel estratégico. Sem isso, nós não teremos, de fato, condições de transformar o Brasil numa grande nação, numa nação que tenha oportunidade para todos os brasileiros. Dentro da nossa estratégia de combate à miséria no Brasil, junto com toda o Bolsa Família, com a nossa busca ativa, este programa é um dos eixos estratégicos, porque ele aposta não só em retirar as pessoas das condições de miséria em que foram condenadas durante décadas por esse país, mas implica, sobretudo, em garantir que as gerações futuras terão um outro tipo de horizonte de oportunidades à sua frente. Por isso, eu saúdo o Mercadante. É um daqueles momentos que a gente tem orgulho de ser presidente da República, mas não é um orgulho qualquer, é porque a mim, a mim, a mim, me gratifica poder, como presidenta, aplicar, implementar um programa que vai levar, sobretudo, a população jovem desse país, um outro destino, a possibilidade de outros sonhos, mas, sobretudo, a possibilidade de mais realizações. Eu tenho certeza que nós, se formos capazes de democratizar o acesso à terra, de garantir que mais brasileiros produzam, mas produzam em condições técnicas adequadas e não fiquem condenados à miséria nas suas propriedades. Que tenham acesso à educação de qualidade, que a energia chegue e que chegue à água é fundamental. No caso da energia, eu queria destacar a parceria feita pelo Ministério de Minas e Energia com o MEC, que se trata de, a partir de agora, fazer uma localização das escolas por GPS para que possam ser mais facilmente localizadas. Porque, quando você começa a fazer a universalização, a parte final é a parte mais difícil. Você tem dificuldade de localizar todos os processos que ainda não foram completados, porque passam a ser cada vez em locais mais remotos. E esse é o problema da área rural. É garantir nos lugares mais remotos, e por isso eu estou falando da energia, serviço de qualidade. Também no que se refere à água, também no que se refere ao saneamento. Esse é o grande desafio de todos nós que integramos o governo. Eu queria agradecer a presença dos senhores, dizer que, para mim, este é um momento muito especial. Eu tenho certeza que esse programa fará a diferença, não só no crescimento do país, mas na melhor distribuição de renda desse país, e, sobretudo, na garantia de sonhos de milhões de crianças e de milhões de jovens. Muito obrigada. Você assistiu a reapresentação da cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Educação do Campo. O PRONACAMPO vai dar apoio técnico e financeiro aos estados para a implementação da política de educação no campo. Outras informações sobre o PRONACAMPO, é só acessar www.mec.gov.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.